Vamos ver como ficou essa receita? 1 cate de quimio de leite, 1 cate de leite condensado e 2 colheres de manteiga. E vai mexer até o ponto de virar brigadeiro. E pessoal, deixa o like duplo e vamos continuar a receita. Agora chegou no ponto de brigadeiro, coloca 3 colheres de leite em pó. E uma pitada de sal. E vai mexer muito bem. A gente vai pegar esses óleos. Você pode ou tirar o echeio ou deixar o echeio. De qualquer forma vai ter que quebrar do meio assim. É cheiozinho? É, porque vai valer a pena. Então vamos botar e leve-se. Música 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 Aí a gente vai usar essa farinha, esse de pó, que a gente vai criar tudo, aí a gente vai colocar as cobrinhas, que esse aqui ó, você faz com que você vai exportar as suas mães. É só vai, ou se eu não fizer isso, ou mais, é assim. Ó gente, ficou desse jeito. Olha, ele também pode fazer. Aqui ó, com uma bolinha, fica bem legal também. A gente fez mais cada vez que bolinha, vocês fez. O que você faz? Tá bom. O que? Falou o que você achou, pessoal? Ah, e esse daqui ó, é a bolinha, mas é a mesma coisa. Fica bem gostoso. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like duplo de preferência, ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo. Ah, e se assistiu até agora, aquele que tá legal. Então, você já pode. Tchau. Tchau. Tchau.